Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? Pessoal! Hoje estamos indo lá para Itaipu, do lado paraguaio, vamos de busão e vamos mostrar para vocês. Vamos juntos! Estamos aqui em Ciudadão Leste, já fizemos uns vídeos aí comprando coisa aí, mostrando o preço e agora vamos lá visitar Itaipu aqui do lado do Paraguai, que é grátis, passeio grátis. Então a gente vai de ônibus, para pegar o ônibus é só subir a rua principal, lá embaixo está todo o comércio lá e aqui está o ponto de ônibus que vai para Hernandarias. Vamos esperar o busão aí e vamos lá parar em frente a Itaipu. Já o busão em Ciudadão Leste, 100% elétrico. Então pegamos o ônibus aqui que vai para Itaipu, em Hernandarias, o nome do ônibus, passa está mais ou menos em 40, em 40 minutos e leva uns 20 minutos aqui de Ciudadão Leste para ter lá na frente da Itaipu. Paga depois, não sabemos quanto que é ainda, não vejo. Não deu nem tempo de filmar a fachada do ônibus, chegou com tudo ali, até a gente ver o nome, ele quase passou batido ainda. Está bem que o outro maluco coarou o ônibus, senão ele ia passar batido. O ônibus deixou a gente aqui mais perto, porque o ponto do ônibus na verdade é lá atrás, a motorista aproveitou o embalo e deu uma carona para nós até um pouquinho mais perto, a entrada da Itaipu está ali na frente. O ponto fica lá atrás, tem que andar umas duas, três quadras, mais ou menos, e eles avisam ali a hora que é para descer na Itaipu, até a galera que está dentro do ônibus, aqui, 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 aqui. Só que o motorista, não, espera que eu paro mais lá na frente. Daí eu espero a hora que fechou o sinaleiro, a gente já desceu rapidinho aqui e estamos chegando na entrada ali da Itaipu já. Para variar, erramos o caminho, em vez de ter ido por lá ou por lá de lá, vamos para o lado de cá e aqui não tem entrada, então é por lá, o ônibus para lá na frente, você vem por aqui e já entra lá, do lado direito lá. Então chegamos aqui na Itaipu Binacional, estamos do lado paraguaio da Itaipu, olha aí a entrada ali da Itaipu e aqui está o centro de recepção dos visitantes. Vamos lá ver se a gente faz o tour, estamos em cima da hora já, já que a gente foi pelo outro lado. Eu fiz uma parada estratégica no posto. É, para dizer se não foi no banheiro, acho que é aqui, vamos entrar aí. A gente já fez a reserva anteriormente, na verdade foi o rapaz do hotel que fez a reserva para a gente já. A gente vai deixar aqui o e-mail para vocês mandarem para reservarem, tá? Porque tem dia que não tem, se vier aqui em cima da hora pode ser que não tenha vaga. A gente vai assistir um filminho agora, para a gente, antes de começar o tour, a gente ganhou os crachazinhos, olha, para colocar e a nossa reserva não estava feita. Ainda bem que é dia de semana e tem vaga sobrando, senão a gente ia ter que voltar sem nada. Não deu certo a reserva, ainda bem que tinha vaga. Pensei que não ia ter ninguém, tem um galerão aí, olha. Mas tem bastante ônibus, tem bastante ônibus aí também, deve ter excursão, né? Excursão, olha. Não, não é, 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 não é? E aí, não é, não é? Em este lugar, o rio Paraná concentra toda a força de suas águas. Com a quantidade de hormigão utilizado, se poderiam construir 850 estados como os Defensores do Chaco, 380 torres eíferos, se poderiam construir com o hierro e o acero utilizado. A represa tem 7,8 quilômetros de extensão, as 40 vezes superior ao caudal promedio de as cataratas do Iguazú. Bom, acabamos de assistir o filme ali, agora já corremos aqui pro ônibus, só pegar o primeiro lugar. E o filme basicamente mostra a grandiosidade aí da Itaipu, né? Faz um monte de comparativo com a quantidade de concreto que usou, dá pra construir trocentos e poucos estádios, Defensores do Chaco, a diferença é legal porque lá no Brasil eles comparam com o Maracanã, né? Não sei quantas toneladas de concreto que constrói, não sei quantos Maracanã, e aqui eles comparam com o Defensores do Chaco, né? Dá, não sei quantos Defensores do Chaco, não sei quantas torres eíferos, não sei o que, e também fala sobre a geração de energia, né? Que Itaipu é a usina que mais gerou energia desde que foi construída, é uma das maiores, a outra lá que acho que é chinesa, né? Três Gargantas, se não me engano, ia levar 143 anos pra conseguir igualar a quantidade de energia que a Itaipu gera. E é bem legal, um monte de dados técnicos lá, reservação da natureza e tudo, bem legal, mas é impressionante, né? Impressionante, sim. Falando lá... Uma coisa monstruosa, assim, né? Os dados, assim, é impressionante mesmo, muito legal. E agora a gente vai entrar no busão e vai percorrer aí, a Itaipu, do lado do Paraguai. Então partiu Itaipu, vamos lá ver. O que estamos passando agora é a subestação da margem direita. Desde esta presa-terra até o outro lado, a presa-terra do lado brasileiro, tem quase 8 quilômetros de extensão. E é a extensão total, somente da referência. Vamos tomar uma parada de 10 minutos. Vem o nosso mirador central da margem direita. Chegamos aqui do ônibus, a guia vem explicando um monte de curiosidades aí sobre a Itaipu, né? No caminho, como o significado e tudo mais, um monte de dados técnicos e tudo mais. E uma das coisas que ela falou é sobre aquela placa ali, sobre aquele letreiro ali, que inaugurou agora. Então provavelmente a gente vai ser a primeira canal aí que vai mostrar aquele letreiro ali com 3 bilhões de megawatts. Porque a Itaipu foi a primeira usina do mundo a gerar essa quantidade de energia por hora. Muito, muito legal. Olha, agora a gente chegou, chegaram vários ônibus aqui, uma galera. E vocês vão ver onde que a gente fica aqui do lado paraguaio. É muito legal. Infelizmente, é. Ela falou ali, ó. Infelizmente tá fechado aqui o vertedouro, porque quando tá aberto isso aqui é um negócio alucinante. A quantidade de água que sai aqui chega a ser 40 vezes maior que a vazão das cataratas do Iguaçu. Pra vocês terem uma ideia aqui, o vertedouro. E aqui no Paraguai a gente fica em cima, olha aqui, ó. O lado brasileiro é lá do outro lado, lá, ó. Lá, o mirante do Brasil é lá longe, lá, ó. Dá pra ver mais ou menos aqui. E já é legal ver de lá do lado do Brasil, né? Então imagina aqui no Paraguai, ó. Fica em cima aqui do vertedouro, faz aquela... Ali, ó. A gente já viu na TV, né? Nos vídeos aqui do Paraguai tem muito ali, ó. A água desce lá e faz um negócio de louco. Acabou de falar que abre geralmente de 3 a 4 vezes por ano só. Aham. Então é muito raro. Agora há pouco, aí recentemente deve ter aberto aí as comportas aí, né? Comportas, sei lá o que. Comportas, comportas. 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 O vertedouro. Deve ter aberto aí o vertedouro porque tava chovendo pra caramba, né? Se alcançou o quinto mundial de produção de energia... Olha lá, ela tá falando lá sobre aqui. ...em 3 mil milhões de megavatios por hora producidos... Aí, ó. ...desde sua primeira função em 1964. Acabou de falar sobre a placa ali, ó. ...em alcançar esta potência de energia producida... ...desde 84. ...desde 84. Viu? Desde 84 era a primeira usina do mundo... ...alcançar aquela quantidade de energia gerada aí por o ar 3 bilhões de megawatts. É luz que não acaba mais. Dá pra acender vários pisca-piscas. Ah, e aqui na Itaipu, do Paraguai... Hoje não, mas no final de semana tem show de luzes aí também. Que também é gratuito, então vale a pena, né? A gente acabou de ouvir que ela explicou ali o motivo de ter essa água aqui... ...embaixo aqui, né, do vertedouro. Porque quando vem a água lá de cima, vem uma velocidade muito alta, tem uma pressão muito alta. Então quando a água tá descendo aqui, pra não ocorrer erosão no rio e tal... ...ela freia ali naquela água ali, né, e sobe e cai como uma chuva. E é aquele efeito que a gente vê nas fotos, que a água sobe assim e cai. Porque senão ia levar tudo as pedras aí, né, porque há muita água descendo. E a gente tá em frente ao segundo maior rio da América do Sul aí, ela explicou pra gente, o rio Paraná. Né? Bonita foto. Ó, celular novo do Paraguai. Ah, garopa. Pegar aqui um outro ângulo, olha só o tamanho desse negócio aqui, ó. É uma das sete maravilhas da engenharia moderna do mundo. A altura máxima lá, o que vale a um prédio de 60 e poucos andares lá. Imagine o tamanho, ó. Muito grande isso aqui. Muito grande mesmo. Ah, o Brasil lá. Lá tá o Brasil. É, Brasil! Este túnel está debaixo o mesmo do vertedero que vimos no mirador. Já que as portas estão arriba do nosso. E se todas as 14 portas estivessem abertas, estariam passando 62.200.000 litros de água por segundo. O que seria umas 40 vezes mais que o caudal promedio das cataratas de Iguaçu. Nossa. Passando embaixo do vertedero ali, ela falou a quantidade de água que passa por cima. 40 vezes, olha os cataratas de Iguaçu. Imagine, aguentar também, né? Olha a sala de que é alucinante. Aca a direita já podem começar a ver o que seria o lecho natural do rio. Como havia comentado no mirador, este tem aproximadamente 60 metros de profundidade e 400 metros de ancho. Esos remolinos que se forman en el agua, así também como os chorros que saem da estrutura, são águas já terminadas, expulsadas da estrutura através de motobombas. A função que estas cumplen é a de refrigerar as unidades generadoras. Olha só, olha o tamanho disso aí, galera. Aqui a gente já está do lado brasileiro, olha aí, ó. A gente passou aqui para o lado brasileiro agora. Olha só, olha aí, ó. Para poder lograr abrir este canal, foram necessarias 58 toneladas dinamita para a explosión que foi a que vocês viram no documental. Cabe mencionar também que este é um dos rios mais cobradosos e segundo mais grande de Sudamérica por debaixo do Amazonas. Para poder mencionar a magnífico que foi necessária para poder abrir. A la izquierda seria el lecho natural del río y a la derecha ya sería el canal de Sudamérica. O bosque que a gente passou ali atrás, cada trabalhador que trabalhou na Itaipu e se aposenta planta uma árvore ali de escolha e fica com a plaquinha com o nome. Lá no Brasil a gente fez o passeio e tinha um tiozinho lá que tinha se aposentado e mostrou a árvore dele para a gente. Vamos subindo a barragem, olha, para ver como o negócio é alto. Olha onde vai ir. Estou chegando no topo aqui da barragem, olha aí. Agora estamos subindo já a parte de lá, a parte de lá, que seria a rua 225 e 172 km em linha recta hasta la ciudad de Santo del Guairá. Aqui eu vou falar baixinho que a moça está falando, mas é daqui, olha, esse lago, olha, o horizonte está passando lá embaixo. Se eu virar a gobra para cá, vocês vão ver aqui, olha. Qualquer actividade deportiva, pesca ou náutica, 5 km, o que seria agua hacia arriba e 5 km, agua hacia abajo, está estrictamente proibida para poder preservar, en su pureza total, la materia prima que seria el agua. E aí também, como é também conhecido, em o embalse, há peces. E aí que o que se faz para evitar que caigan nas turbinas, é desviá-los naturalmente mediante um canal chamado canal de piracema, que está ubicado na marcas. E aí que a velocidade e pressão do água subem um pouco a esse canal, então, se conducem naturalmente os peces hacia lá e evitam caer nas turbinas. Olha, é muito louco, galera, olha aqui um lado e outro, outro lado de novo. E aí que está conectado a uma unidade generadora. Estos cumplen uma função de lave de passo. Estas cierran o passo do água nas turbinas quando as unidades necessitam de fazer um mantenimento. Então, desde aqui, não se cierra. E se chama servomotor. E assim como toda esta central tem uma função, estamos cordeando o que seria a pressa lateral, e esta se construiu assim para poder guiar o excedente de água até o vertedero e reduzir a pressão do água contra a estrutura. Esta é a unidade, ou seja, o nexo entre a pressa principal e o vertedero que vai até aqui. Olha isso, galera. Os vestidores aqui em cima, olha. Está em cima das comportas, olha. Pena que não está aberto. Está aberto aqui de ar. Está bombando água aqui embaixo. Olha que louco. Então, a acumulado de água ao final de cada canaleta, acalto de cada canaleta, possui uma função do reducir a pressão e velocidade do água, fazendo que rebote e caiga como gotas de chuva no lecho natural do rio já que esta água desciende a 120 km por hora então também se evitam erosões à estrutura o método de abertura destas portas é automático mediante um panel de controle e aqui toda a parte de rede elétrica, não sei como se chama mas aqui tem um monte de coisa então terminou o passeio, mais ou menos 1h20 de tour percorrendo a Itaipu passa bem rápido, nem parece que é todo esse tempo mas é muito interessante a diferença para o tour do Brasil é que lá no Brasil para em cima da muralha da represa e aqui não para mas a gente passa lá, ela explica tudo um monte de curiosidade como que é e como que não é bem legal, muito interessante e realmente vale a pena fazer porque é gratuito e além disso, se estiver aberto ali o vertedouro fica animal o negócio tem até caixa do Itaú aqui do lado caixa do Itaú e além do... para quem vende carro é bem fácil atravessa a ponte ali, vem para Hernandares é muito fácil aqui quase nem tem trânsito como lá na cidade do leste lá na parte comercial aqui nessa parte então você vem bem fácil e além do tour aqui na Itaipu aqui na represa na usina tem museu aí, tem um monte de coisa ela falou que tem 7 atrativos pertencentes a Itaipu aqui do lado do Paraguai tem o museu que fica ali na frente que é o Museu da Terra Guarani que está em reforma agora mas tem outros lugares aí que dá para visitar inclusive o Hernandares lá que tem praia lá que diz que é bem bonito o calçadão a gente não vai lá hoje mas um dia quem sabe a gente visita agora vamos voltar lá para a cidade do leste e ir para a encarnação olha que bonito aí a foto panorâmica aí de cima olha imagina isso aberto galera olha aqui ó, o negócio aberto fica aqui o Paraguai fica aqui ó o Mirandre fica aqui e no Brasil tá aqui ó lá do outro lado e a gente passou aqui tudo de busão a gente recorreu ali passou ali por cima lá, lá, lá tudo de ônibus tem aqui por aqui por lá voltando aqui passando aqui tá bom ó, peguei o panfleto ali dos horários aqui da Itaipu do lado do Paraguai a central tem passeio a partir das 8 da manhã até as 14h30 e tem outros atrativos né que nem eu mencionei e o interessante aqui também ó é o show de luzes que tem aqui durante a noite na sexta-feira e no sábado você pode ver todos esses horários aqui no site da Itaipu do Paraguai né e daí tem tudo lá explicando também tem e-mail lá para fazer a reserva e tudo mais então vale a pena o que eu falei para quem vem de carro ó, tem estacionamento aí tudo e tal e para quem vem de ônibus é lá onde a gente tá indo agora pegar o ônibus para voltar para a Cidade do Leste fica o que? umas 3 quadras aí mais ou menos lá para frente uns 20 minutinhos de ônibus até lá e custou 5 mil 5 mil guaranis é mais ou menos 3 e pouco aí reais ah e o táxi para quem quiser saber a gente perguntou ontem para um taxista ele falou que vai cobra numa média de 50 a 60 reais de Cidade do Leste até aqui e tem Uber também que fica um pouco mais barato daí né do que esse valor mais uma informação perguntei para o carinha ali e ele falou que quem vende carro o estacionamento é gratuito aqui também daí e também tem um café aqui ó bem né lá da entrada e da saída onde a gente faz o passeio loja de artesanato já vi que tem bastante artesanato indígena guarda, volumes e sanitário que é sempre bom né a gente está sempre procurando um banheiro ó para quem quer Verde Busão daí para voltar lá para a Ciudad do Leste é só sair aqui e continuar na BR a princípio o ponto onde desce é ali ó só que o motorista para a gente chegar ele parou lá mais para frente e foi o resto a pé né mas normalmente para ali naquele lugar ele tem que ir a pé aí uns acho que uns 300 metros mais ou menos aqui está a bandeira do Paraguai que é a única bandeira do mundo que tem dois lados diferentes ali ó um lado é uma coisa um brasão e do outro lado é outro brasão chegou o busão aí pô Ciudad do Leste é isso aí tchau graças então chegamos aqui no terminal de Ciudad do Leste já tem o ônibus saindo em 5 minutos aqui ó essa aviação é o Tigre vamos pagar 90 mil guaranis cada um já está saindo em 5 minutos tinha um outro ali que era 80 mil guaranis mas vai sair só 2 da tarde então vamos agilizar o negócio e pagar 10 mil a mais aí para a galera vamos lá ó o cara nasceu para o que é o lugar? tem lugar assento 2 2? olha aqui na frente então esse é o nosso ônibus que vai até a Encarnacion aqui 90 mil pagamos e já vai sair em 5 minutos tem ar-condicionado e tudo ai vamos embora aqui precisa de ar-condicionado a outra informação ali sobre a gente saindo do hotel ali do centrinho até que o terminal a gente pegou um Uber deu 15 mil guaranis a gente pagou em reais aí pagamos 10zão para o cara é detalhe até que vale mais a pena pegar o Uber porque o ônibus daí tinha que pagar quase o mesmo preço e é mais empenho então pegamos o Uber ali dois toques estamos aqui e deu tempo de pegar esse busão aí vamos chegar lá por 7 da noite lá em Encarnacion mais ou menos é pinga-pinga pinga-pinga quando você pinga-pinga aí cada parada entra os malucos vender água tipo cantar doce salgadinho agora entrou o cara aí cantar e olha o tanto de plantação que tem aqui na beirada da estrada olha o que esse aqui será acho que é milho ah é que está bem pequenininho milho nossa se perde lá tanto milho não tem fim lá está os cilos lá atrás e olha não tem fim um monte de plantação está andando assim e é mil a perder de vista até lá na frente passamos aqui na polícia agora e entrou o guarda os policiais entraram aqui fazer uma avaliação aí no ônibus aí pegou minha documentação ali tirou foto ligou lá para não sei para onde e tal e tinha um outro carinha ali no ônibus o policial desceu com o cara e acho que o cara estava irregular então é muito importante quem vem para o Paraguai que não vai ficar só em Ciudad do Leste ali fazendo compra tem que fazer a imigração ali tem que entrar e dar entrada no país senão já fica aí com a polícia sei lá o que vai acontecer com o cara mas o cara teve que descer do ônibus e ficou aí o ônibus foi embora e o cara ficou e a gente seguiu só agradeceu tudo e a gente seguiu ele foi bem simpático bem simpático é foi bem simpático e terminou demais só um pouquinho dentro deu pro objetivo um dia depois comprei o tarifo e o carinha tava falando que aqui nesse posto eles sempre fazem isso então é importante a galera às vezes que vem para o Paraguai não precisa fazer nada dessa hora e se for comprar se passou aí para frente tem que dar entrada na imigração quase 7 horas da noite estamos subindo uma ladeirinha aqui o ônibus está andando 2 por hora nossa gente olha se a pera é mais rápida nossa nós estamos todos nossos caminhões aqui carregados e vão embora minhão nossos carretos minhão meu Deus chegamos meia noite nós chegamos lá o ônibus do tio está falhado está falhado coitado não demos sorte dessa vez na escolha olha se não estragar está bom o estragar ficou mais devagar vamos aí chegando lá está bom estamos na cidade de Tirol aqui no Paraguai tem um monte de alemão holandês russos não sei lá o que estamos por aí monte de colônia e depois de sete horas de viagens chegamos aqui em Carnação a cidade mais bonita do Paraguai que a gente conhece então o próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal vai ser em Carnação até o próximo vídeo obrigado por assistir esse aqui até o final e tchau o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.